Então, é infelizmente um feminicídio na cidade de Canoas, né, a gente não marca, mas é o primeiro feminicídio do ano. É uma vítima que já era acompanhada pela DEAN, um casal, né, que era acompanhado pela DEAN. É uma mulher de 23 anos, 26 anos, corrigindo a ele quem tem 23 anos. Ela tem medida protetiva deferida contra o agressor desde o início de dezembro. E desde lá, a gente tem diversos descumprimentos registrados tanto pela vítima quanto pela mãe dela. Já foram diversas representações ao Poder Judiciário, pelo menos duas delas de representação pela prisão preventiva do agressor, as quais foram indeferidas. E na semana passada, ciente de mais descumprimentos com novas ameaças de morte, a gente fez uma nova representação e essa sim foi deferida. Então, a gente tem a prisão dele decretada desde o final da tarde de sexta-feira. E hoje, pela manhã, enquanto a gente realizava diligências para realizar o cumprimento dessa prisão, a gente tomou conhecimento do fato. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Essas são as informações preliminares. A perícia ainda não foi realizada. Então, a gente não tem como confirmar quantos são os disparos que atingiram a vítima. Esse é o cenário preliminar. E além do feminicídio, ele também cometeu um outro crime aqui na portaria do condomínio, né? Exato. Depois do feminicídio, então, depois de realizar os disparos de arma de fogo em direção à vítima, ele abordou um morador que chegava no local no momento dos fatos e levou o carro deste morador, que a gente acredita que seja o utilizado até o momento para empreender fuga. É um veículo que a gente já tem a identificação. É um agressor que, como eu já mencionei, ele é conhecido da delegacia, inclusive por vítimas anteriores. Então, ele é um homem agressivo não somente com essa companheira, mas com outras mulheres também. E razão disso, desse acompanhamento todo, a gente já está fazendo diligência para tentar localizá-lo. Obrigado. 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 Obrigado.